É isso aí galera, mais uma dica aí pra galera aí do YouTube, a galera aí que é inscrito em um canal no YouTube A galera aí do clube Iveco aí também especial, tô com o meu parceiro Bento aqui que arrebenta E vamos dar uma dica aí como verificar o nível do óleo do câmbio e do diferencial, certo? Aqui estamos com uma Iveco Ero 5 a partir de 2012 Não, vamos lá, vamos mostrar aqui, nós estamos com uma gravação Bruna, mostrando aqui Tá comprado, aqui Aqui já encontrei dois problemas aqui, né? Isso Ó, encontramos, entramos aqui embaixo, encontramos o amortecedor solto, né? Esse varão aqui da bóbulo cortou de frenagem, né? Tá tudo desregulado bem, mas não é o caso nosso, nosso caso aqui é verificar a ponta aí, Bento Verificar aí o nível do óleo do diferencial O Bento, pode soltar Bento O Bento já adiantou, que chave você tá usando, Bento? Usando aqui o... Um cabo de força Tira essa extensãozinha pra nós mostrar pra galera Um adaptador Esse é um cabo de força de meia, né? A galera conhece aí E um redutor aí, né? Um adaptador aí de 3 oitava E na imagem eu não tô conseguindo pegar Opa, pegou aí, ó 3 oitava, ok galera? É isso aí, solta aí Bento, por favor Aqui galera, é onde verifico o nível do óleo do diferencial, né? Tanto serve para Eero 5 e Eero 3 a Ziveco aí Desde 2008 pra cá É tudo aqui A maioria dos caminhões também aí, ok? E aqui, a ponta onde esgota o óleo, Bento Por favor, pra galera Aqui embaixo, aqui, ó É aí embaixo, né? Geralmente amassa ali, porque bate, né? E enche de barro também E enche de barro, tem que limpar aí Limparinho pra tirar Pra poder tirar aí, esgotar o óleo O nível do óleo, como é que tá aí mais ou menos, Bento? Ó, você vai, coloca aqui, ó E desce ele, chegou quase lá no... O coisa não chega, ó Ele enfiou o dedo quase lá no fundo E nem alcançou, ó Como que tá aqui? Não tá pegando óleo Limpinho o dedo dele aí Não tá alcançando óleo Então tá bem baixo O nível do óleo aqui Aqui, pelo que eu tô vendo É recomendado já Tá trocando esse óleo Ok, Bento? Isso aí, patrão Vamos apontar aí Pra não esquecer Isso aqui vamos ter que passar pro cliente, né? O cliente pediu pra dar uma revisada E aqui Aqui atrás Recontramos três coisas, né? Desde a válvula corretora de frenagem Solto o varão aí E também, patrão, tá soldado Quebraram e soldaram Eu acho que eles alongaram aí Porque foi aqueado, né? O fecho de mola Inclusive, o fecho de mola tá enviesado aqui Né? Bom, enquanto isso Vamos aí o que interessa, né? O que interessa aí, galera É verificar o nível do óleo do diferencial Vamos verificar o nível do óleo do câmbio, Bento? Vamos lá Vamos mostrar O câmbio da Aero 5 pra Aero 3 muda, né? Que uma é 5 marchas E outra é 6 marchas, ok? Isso aí, galera Eita Bom Estamos aí, né? 35 S14 2012 em diante Até 2000 Agora vamos pro câmbio E 20 Agora vamos pro câmbio Esse aqui é o câmbio Toma aqui do lado do passageiro, né? Tome cuidado, galera Mais uma dica minha aqui, né? Eu já fiz Uns 10 câmbios Porque Foram verificar o nível do óleo do câmbio E soltaram Esse Parafuso aqui Porque A visualmente Fica no meio do câmbio E a galera acha que O nível do óleo do câmbio é aqui E aqui tem um detalhe Tem escrito aqui In Óleo, né? Quer dizer que o óleo In De colocar aqui Né? Tem uma seta dizendo Que é aqui embaixo Ó Bem direcionado Então preste atenção Que tem essa dica E aqui é a chave 17 Ok, galera? A chave 17 Tanto pra pôr o óleo Como pra tirar aqui Ó Tá escrito Out aí, ó Galera Out, né? De tirar Aqui é onde esgota o óleo E aqui é onde verifica O nível do óleo O Bento vai verificar aí O nível do óleo E a qualidade Ok? Já tá solto, né? O Bento já soltou Pra adiantar o vídeo aí Ver pra vocês Tem óleo aí, Bento? Não tem Não tem Vamos tá verificando aí O óleo ainda tem Não tá Não tá A viscosidade dele Não tá tão Legal não Né? Isso Também gosto De dar uma cheiradinha Né? Pra saber Mais ou menos Que qualidade é Parece ser ainda Óleo original Então recomendo trocar Nota que tem um pouquinho De vazamento aqui Né? Mas não é o caso Né? Bom Esse aqui Nós mostramos aqui Até agora Como verificar o nível Do óleo Do câmbio, né? Da Iveco 35 S14 2012 Em diante Aí Ero 5 Eu vou mostrar A Ero 3 ali Já é o outro Câmbio 5 Marcha e já muda, né? Até não é mais 17 Lá é só cabo de força Ok? Vamos nessa aí Montar pra não esquecer, né? Vai que a gente funciona aí O danado Sendo bujão E ali Eu já tô vendo aqui Enquanto ele ponta A pinça ali Ó galera Tá tudo sem guarda-pó As pinças aí, ó Não pode Tem que ter o guarda-pó Tem que ser lubrificada Com uma graxa especial Vou mostrar aqui, ó Tá vendo aqui Esse guarda-pó Vou tirar Lá não tem Aqui já tem, ó Enferro Mesmo assim Tendo guarda-pó Tá meio que enferrujando Né? Aqui Por quê? Passa perto de água, né? Trabalha passando Pelas postas de água O carro anda na chuva Então tem que ter Essa borrachinha E aqui dentro Esse espinho guia Galera Tem que ser lubrificado Com graxa Esse aqui tá melhor Lubrificado Como é mais superior, né? É mais Leva uma dificuldade Pra pegar água Tem que ser lubrificado Não com graxa comum, tá? É uma graxa branca Especial Né? Tem As suas funções De temperatura E lubrificação aí Ideal pra trabalhar Com borracha E ferro, né? Que a outra Graxa comum Geralmente é só Pra ferro Né? Então tome cuidado Nós usamos aí Uma graxa branca aí Da Vult Né? Muito boa aí Nós tem resultado Porque a gente Faz manutenção Já há alguns anos Em algumas empresas Então nós já sabemos Mais ou menos Como funciona Né? Agora vamos verificar O nível do óleo Do câmbio Que é a única coisa Que muda Da Iveco 35S14, né? É o câmbio O diferencial mesmo E o câmbio É o que muda De cinco marchas Pra seis marchas Essa é a cinco marchas Ok? Vamos entrando aqui embaixo Nós não colocamos Tauba Nós não fizemos nada Não colocamos papelão Não colocamos carrinho Nós estamos fazendo Bem caseiro mesmo Dando sangue aí Pra dar Aqui é que o Bento Já soltou Pra adiantar o vídeo Pra não ficar Tão longo o vídeo Né? Aqui nota Né? Que é uma É É uma chave Cabo de força Mostra aí Bento, por favor É o cabo de força De meia aí, ó Não precisa de mais nada Né? E Aqui é onde Esgota o óleo Pra você Realizar a substituição Então Põe o óleo aqui E tira o óleo aqui E vê o nível do óleo aqui Vamos verificar, Bento O óleo pelo visto Tá no nível Só de tirar vazou Tá no nível E pelo jeito, patrão Já passou da hora De trocar, né? Isso aí Você vai ver a quantidade dele Tipo, tá preto E é só água Ó Vai descer, ó Vixe, escuro demais Já era Pode fechar Já deu pra ver Tá escuro demais o óleo Já passou da época De trocar Aí aqui A galera quer mais saber Queime É o queime não, Bento? Perdão É Com quanto tempo Que troca o óleo de câmbio? Galera Com quanto tempo Troca o óleo de câmbio? É a cada Quarenta mil No máximo Sessenta mil Se você tem Suiveco Tá originalzinho Com cem mil Não importa Ou duzentos Galera Vocês estão acabando Com o câmbio de vocês Se cronizado Não vai aguentar Né? São uma série De procedimento aí O seu câmbio Pra ter uma durabilidade Longa aí Tem que fazer a troca Do óleo de câmbio também E do diferencial Certo, Bento? É isso aí, Batra Vou mostrar pra galera lá Enquanto o Bento fecha Mostrar Que o diferencial Claro Quem conhece Sabe Né? Isso aqui é um vídeo mais Pra O companheiro aí Que é do grupo Viveco Da galera aí Que acompanha No canal no YouTube O motorista Que não conhece Muito do carro A gente Vem com esses vídeos Ajudá-los A conhecer melhor Tá aqui Mesmo diferencial Mesmo buchão De três oitavos Pra soltar Né? E aqui Embaixo Também pra esgotar O óleo Né? Aqui nota Que o varão Já tá no lugar Os amortecedor Né? E foi Entortado aqui O varão Pra poder dar o curso aí Da regulagem Corretora de frenagem Porque o fecho de mola Também foi aqueado Quase todas Viveco Andam com fecho De mola a mais Pra aguentar Um pouco de peso Né? É isso aí Bento já vai pegar E conferir Esse nível aí Do óleo Do diferencial Né Bento? Isso aí Aproveitar Deixa Pra nós poder Passar pro cliente Dar a qualidade Às vezes é muito duro Tem que dar uma Marretada Né? Aê Bento Mas o Bento é forte Entendeu? E ele conseguiu Aí soltar Né? Bem Vamos ver agora Aqui Olha lá Vamos lá ver esse óleo De diferencial Aí Então como verificar O nível do óleo Pelo jeito Tá ruim Se é que tem óleo Né? Ó É comendo trocar também Tá só Tá só a graxa Aí virou uma graxa Só E preto Né? E preto É isso aí Já era Né Bento? É isso aí É isso aí Bento Obrigado aí Por ajudar Aí eu fazer Mais um vídeo Aí pra tá ajudando A galera aí Que não tem o conhecimento Aí E é isso aí É isso aí galera Nosso trabalho é esse Recomendado mesmo Aí trocar com os 40 mil Pra você ter uma durabilidade Aí Do câmbio E diferencial Né? Ninguém quer fazer Câmbio e diferencial O custo é alto Né? Pra fazer um câmbio E um diferencial Então Obrigado Bento Aí Mais um vídeo aí Ajudando a galera aí Né? Principalmente a galera aí Do grupo Iveca A galera aí Que é inscrito No canal No Youtube Aí A galera que acompanha A gente aí Muito obrigado Desde já Valeu Bento É isso aí O Bento tá arrebentando E eu falando assim De câmbio Né galera Aqui não é um câmbio De Uma Iveco Aqui é um câmbio De uma HR Né? E Esse câmbio aqui De HR Seis marchas Né? Tô aqui com esse câmbio Esse aqui é um câmbio De HR Seis marchas E esse aqui É um cinco marchas Já é totalmente diferente Né? Mas É Mesma ideia aí Esse câmbio galera Olha a cor Do sincronizado Como ficou Ele é douradinho Ó como ele ficou Ficou preto Por que galera? Porque não trocou O óleo galera Por que não trocou O óleo Olha o que vai acontecendo Só com o sincronizado Quanto vai gastar O cliente aqui Ó Todos os sincronizados aí Danificado Né? Olha aí ó Ficou preto Né? Danificou Olha aqui ó Teve que cortar O rolamento que trabalhou aqui O rolamento que trabalhou aqui Fundiu Teve que cortar a peça Pra poder conseguir desmontar o câmbio Né? Olha aí A engrenagem Como chegou a ficar preta Azulada Tem mais Tem mais ainda aqui Aqui que tá mais feio ainda Vou mostrar pra vocês Olha o que aconteceu Nessa engrenagem aí ó galera Olha aí ó Consegui pegar a imagem Melhorou Olha como azulou Olha que arrebenta aí Fez Vou mostrar mais ainda Que eu vi aqui Um outro sincronizado aqui Que deu uma derretida Aqui Cadê ele? Vamos lá Cadê ele? Ah esse aqui ó Esse aqui comeu tanto ó Vou tentar melhorar a imagem Que ele nem sai mais daqui ó Que isso aqui era pra sair aqui ó Ele fundiu aqui né Olha assim ó Olha onde que extremo chegou aí O sincronizado aí Né? Bom Aqui estragou isso aqui Estragou a engrenagem Estragou o rolamento Bom O custo já vai ficar muito alto Né? O custo aqui O orçamento desse câmbio Só de peça Quatro mil e quinhentos reais Aí Mais ou menos Né? Então Ninguém quer ter um custo aí De quatro mil e quinhentos reais Né? Aqui é um imã Nossa Vocês tinham que ver Quanto de cavaco tinha E ainda tem cavaquinho aí Viu? Né? Falta dar uma limpadinha melhor aí Né? Só foi um grosso aí Limpou pra fazer um orçamento aí Pro cliente Né? Pra mostrar pra ele aí O que é necessário fazer Igual essa luva de engate aqui Também Desgastou Ó Comeu Comeu a peça aí É muito difícil de mostrar Às vezes na imagem Mas danificou aí Ok? É isso aí galera Tá aqui também Ó Danificou É isso aí Vem aí mesmo Né? Partilhar com vocês aí Né? Um pouco Nosso conhecimento A manutenção aí No seu veículo É muito importante Para uma durabilidade maior Né? Vai ficar andando Com óleo de câmbio aí Né? Dependendo do KM Ouço muito ainda Tem aqueles Infelizmente Que não tem o conhecimento E falam aí Ouço aí Cliente chegando aí E fala Não, mas É... Falaram pra mim Que óleo de câmbio Diferencial Não se troca, hein? Opa Não Não posso Acreditar Nisso ainda Não acredite nisso Quero dizer Pois troca o óleo de câmbio Né? Na quilometragem certa Aí com seus 40 mil Senão você vai ter Uma manutenção Caríssima Né? E é isso aí Um pouco do nosso trabalho KM aí Mais uma montagem De um motor Né? Um grau O KM dá um talento Aí ele pinta Aqui ó Coletor Né? De amissão Coletor de amissão Ó aqui ó Válvula Pô Já tô estendendo vídeo Né galera? Né? Já tô estendendo muito vídeo Eu falo muito Partilho muito Conhecimento Né? Então Bom Esse é mais um motor Aí que o KM faz Ó pinta tudo direitinho Tá aí ó Spray aí ó Vai pintando Né? De alta qualidade Aí ó Marca boot Né? Pra segurar a temperatura aí Tudo pintadinho Bonitinho É isso aí Motor vem na caixa Né? Novo Mas é só a parte do cabeçote aí E a parte de baixo A parte externas aí Né? Desde bomba d'água É... Eletromagnética Tampa de distribuição Bomba de alta Né? Aqui o intercambiador de óleo Né? Coletor Prauta Tudo Coisas aí Acessórios que tem que pôr Né? No caso aqui Né? Caríssima Turbina Né? Menor e a maior Né? EGR E assim por diante E aqui era o motor que tava aí Né? Vocês notam aí defeitos Né? Desde o cabeçote aí Tanto motor Vira brequinho que fazia barulho Aqui tá o cabeçote Belezinha Sequim Escape Mas olha esse aqui como passava óleo Ó Ó esse aqui como passava óleo Isso aqui galera É retentor Da sede de válvula O cabeçote Que já foi pro espaço E com certeza Sede de válvula Né? Bom Esse motor aqui Já era Né? Vamos tá colocando Um Aquele novo motor Que o cliente já comprou aí E a galera tá montando aí É isso aí E essa outra galera aí Como é que tá aí? Essa suspensão aí Tá tudo vapor? Tá As coisas acabam É isso É isso aí Parabéns É isso aí galera Bom É isso Seguindo um pouquinho Nosso vídeo aí Né? Montando a suspensão Aqui foi tirado o motor aí Para restauração Do chasséis A galera que acompanha aí Tá vendo aí Nosso trabalho Né? Aqui foi restaurado Foi feito um reforço Tanto aqui internamente Foi colocado Chapa aí Reforçando Aqui quebrou Vou ver se eu consigo Fazer um vídeo Depois dessa quiabonga aí Passa a passo aí Das restauração Né? Foi essa parte quebrou Teve que arrancar Toda a suspensão Radiador Motor E tudo mais aí galera Não foi fácil Foi um verdadeiro desafio Né? Limpeza Organizar aqui Porque o trampo É pancadão Mas sujo mesmo E tamo com o outro Iveco Chegou aqui também Não pega E essa aqui galera Tá complicado Olha o estado Que a Iveco vem aqui Chega aqui Pra gente arrumar Chicote exposto Olha como tá Afiarado aqui ó Polo adaptado Não é a bateria original Olha aqui a fiação Como é que tá galera Meu Deus do céu Tudo do jeito Que a gente gosta Reparar esse chicote De chassi Olha Olha aqui a fiação Dentro do motor ó Tudo exposto A fiação É desse jeito Que vem pra gente Os carros A gente arrumar Olha aí Olha aí Fio Né? Tudo exposto A gente vai ter que reparar Pô conduite Proteger E achar o problema Porque o carro não pega Ok? Aqui o carro não pega Né? Olha como veio o carro aqui Isso foi Não se deixou assim não Viu? Já chegou Desse jeitinho Assim Chegou guinchadinho Desse jeitinho aí Olha os fiação aqui Como é que tá Olha aqui O eletricista pegou Eu falo rapaz Eu não mexo com isso Não Ei Eu não entendo nada disso Manda num cara Que especialista nisso E vê aonde Dê aí Para a gente aí Da mecânica De libre diesel Ok? Olha as gambiarra Que tem aqui Gambiarra Já andou Eliminando umas outras gambiarra Isso aqui é tudo gambiarra Aqui tem Gambiarra Gambiarra Olha as fiação aqui É isso aí Gente Tudo exposto Um verdadeiro desafio Mas a gente Né? Temos aí Né? O diagrama elétrico Acho que já estendeu Esse vídeo Né? Rondinelli Demais Galera que acompanha aí Nós tem um diagrama elétrico Aí Né? Desde a alimentação Da bomba Né? Da chave de ignição Da bateria Né? O módulo Né? Toda o Paranauê Aqui Nós tem que seguir Aí ó As caixas de fusível Aqui ó Pôr na sequência Direitinho Montar Relém Cada lugar Aí exato Né? As posições Dos fusíveis E aí Desde chave de ignição Code Tudo isso Tem uns testes aí Nós tem aí Né? Painel Ponto do motor Aí né? Aí os gabaritas Aí ó Mostrando aí Bom É isso aí galera Esse é o nosso trabalho Né Nico? Isso É isso aí Obrigado a galera aí Que confia no nosso trabalho Um forte abraço É isso aí E acompanha a gente aí Que vai ter novas dicas aí Nossa aí Né? Tanto no canal no YouTube aí E também Na galera aí Do clube da Iveco aí Vamos desconectar aqui Que nós estamos fazendo Alguns testes aí Né? Um verdadeiro Desafio É isso aí galera Mecânica Delivery Diesel